Fala galera do YouTube, eu sou aqui na pedreira fazendo umas filmagens aí pra vocês Fiquem com o vídeo aí e tamo junto Agora eu tô subindo na pedra galera, vão me acompanhando aí Tô subindo Chegando Cheguei galera Um raio galera Agora galera, estou subindo os uplistas Olha que altura galera, é muito alto Concordo galera Olha como a esquerda tá alto, hein galera Olha que altura Esse que é Batman, é alto galera Olha que cara galera Olha que altura galera Olha só que altura galera, que esse cara tá Tá muito alto galera Nossa, tá tão, tá tão medo galera Outro corvo Olha galera, olha o que esse cara faz Sai, sai daí cara, sai daí cara Sai daí, tá muito alto Agora eu tô subindo galera Olha que legal, olha o disco voador Olha a sua galera Olha que paredezão, tá que linda Olha galera, todo mundo tá alto Olha que altura Olha ointo Eu vou subindo Somos com medo galera Eu vou subindo Nossa, o outro tem a cara galera, olha só por virar de um alto, não é baixinho não, olha lá, a falta que eu tirei na pedida galera, ficaram top, agora eu estou descendo galera, vocês bem pensam, não é alto, é muito alto galera, agora eu vou descer galera, acompanha aí, estou descendo galera. Oh, you make me want to talk loud, oh, you make me want to talk loud, oh, you make me want to talk loud.